Lilith, você é mágica, não precisa acreditar em você Tudo vai mudar, você é poderosa Lilith, maravilhosa e a magia sai do seu coração Tudo é possível, você é pura energia Lilith, você é mágica, não precisa acreditar em você Tudo vai mudar, você é poderosa Lilith, maravilhosa e a magia sai do seu coração Tudo é possível, você é pura energia Se não, eu não vou abrir, eu não vou abrir Lilith, maravilhosa e a magia sai do seu coração Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Mas eu vou ficar aqui Que eu acho aqui